Olá amigos, olá amigas que nos acompanham nas redes sociais. Mais uma vez estamos aqui para prestar contas daquilo que aconteceu nessa última semana. Uma semana bastante intensa, com muito trabalho, com muita correria, mas graças a Deus com algumas coisas acontecendo. Eu queria, em primeiro lugar, como sempre, agradecer aos amigos e às amigas que acompanham, que nos acompanham pelas redes sociais, que tecem comentários, que nos alertam de problemas, que agradecem pelo trabalho feito, enfim. A você, amigo, a você, amiga, que interage conosco e que nos ajuda a divulgar o trabalho que é feito e identificar os problemas que precisam ser enfrentados na região. Por isso, eu queria começar fazendo alguns agradecimentos dos amigos, tanto aqui de São Paulo, como os amigos de Guararapes, onde estivemos no domingo, num almoço beneficente pelo Hospital do Câncer Barretos, 1.200 pessoas participando de uma festa muito bonita e de solidariedade para uma instituição tão importante como o Hospital do Câncer. Enfim, eu queria agradecer muito a você que nos acompanha. Então, eu queria começar agradecendo a Gisele B. Pacheco, ao Renato Silva, à Valquíria Rodrigues, à Maria Aparecida Mello, ao Wagner Cardoso, Andréia Conte. Obrigado, Andréia. Você tem acompanhado sempre as nossas postagens, feito comentários que são importantes. Agradeço muito esse carinho, essa companhia que você vem nos fazendo. Queria agradecer também a Alice Sarto, Daniel Zampieri, o Renato Silva é outro que está sempre curtindo, sempre falando, comentando, nos falando, inclusive, com muita frequência, dos problemas do Jaraguá. Queria te dizer, Renato Silva, que existe, sim, o projeto da criação da Prefeitura Regional do Jaraguá. É um compromisso do prefeito João Dória, um compromisso de campanha. Eu estive com ele em muitos eventos onde ele assumiu esse compromisso com a comunidade do Jaraguá, e isso vai acontecer. Eu já falei com ele várias vezes, e ele me garantiu que vai acontecer. O problema é que você, primeiro, precisa sentar na cadeira, tomar pé da situação, começar a pôr a casa em ordem, para depois, num segundo momento, fazer algumas coisas que precisam de estruturação, precisam de um pouco de planejamento. Então, fique certo, está aqui, o compromisso não é nem meu, é do prefeito João Dória, vai ser criada a Prefeitura Regional do Jaraguá. E eu estou acompanhando, eu estou cobrando, eu quero ver isso acontecer. Tanto eu, como o vereador Fábio Riva, temos acompanhado de perto todo esse trâmite, todo esse planejamento, que vai muito em breve acontecer. fique tranquilo, vamos continuar acompanhando. Queria continuar agradecendo alguns amigos e amigas, que têm falado com a gente, que têm se manifestado. o Sandro Goulart, os amigos de Novo Horizonte, aliás, de Novo Horizonte não, de Guararapes, a Graça Sousa, o Heldo Rodrigues, a Zélia Vandateles, a Bete Almeida, a Ana Maria, a Rosana Mello Ferreira, a Valquíria Rodrigues, a Carmen Lúcia, a Ana Lúcia, a Elayne Gilo, a Cleo Staff, o Tiago Lasanha, o vereador, nosso amigo, o vereador em Guararapes. Um grande abraço, Tiago. A Dorinha, Dona Dorinha, um grande abraço, obrigado pelo carinho. o Luiz Carlos da Silva, Luizão, enfim, um grande abraço a todos os amigos e amigas que nos acompanham nas redes sociais e que nos ajudam a fazer o acompanhamento daquilo que acontece, a nos lembrar de algumas coisas que são importantes para serem vistas, para serem tomadas. E eu queria fazer primeiro um esclarecimento de algumas coisas. A primeira coisa é que nós tivemos lá no Morro Doce, no Jardim Santa Fé, visitando o posto de saúde Iuama, do Jardim Santa Fé, e realmente é uma situação bastante difícil. É um espaço muito pequeno para o atendimento que é feito para toda a população da região. Então, nós já estamos, primeiro amanhã, o vereador Fábio Riva vai falar com a diretora regional de Perus, que cuida da questão da Secretaria de Saúde em Perus, vai fazer uma primeira conversa com ela, ver o que existe de planejamento para o posto de saúde para a Iama e nós vamos depois marcar uma reunião com o secretário de saúde, doutor Polara, porque ali é prioridade, tem que se encontrar uma alternativa de fazer uma ampliação naquele espaço. O espaço realmente é muito reduzido para atender muita gente, para atender aquela região toda. então nós vamos buscar uma alternativa para ampliar o posto, para poder atender com melhor qualidade. Primeiro a conversa com a dirigente regional e depois com o próprio secretário para ver de que forma nós podemos ajudar a fazer isso acontecer no tempo mais rápido possível. Agora, a gente não gosta de prometer milagre, não existe milagre. Precisa ver como está a situação, precisa ir atrás de recursos, precisa pensar em obra, ver se é possível fazer a ampliação no próprio local porque nós vimos ali que tem uma estrutura que parece que pode ser ampliada num segundo pavimento, mas enfim, tudo isso exige um estudo que nós vamos fazer, vamos cobrar, vamos ficar no pé do secretário para que aconteça e possa melhorar o atendimento, possa melhorar a situação da população de toda a região ali do Morro Doce, Parque Anhanguera, Jardim Santa Fé, Jardim Canaã, enfim, toda aquela região ali compreendida como distrito Parque Anhanguera. Uma outra visita importante que nós fizemos essa semana foi nas obras da Unidade Básica de Saúde chamada Batizada de Sem Terra ali no Parque Nações Unidas, ali no terreno da 16ª área do lado da estação da CPTM chamada Vila Aurora. Graças a Deus a obra foi retomada depois de um bom tempo parada, começou já a fase de acabamento da unidade, já estão colocando piso, azulejo, preparando a finalização realmente da Unidade Básica de Saúde. E nós vamos acompanhar de perto, a obra não pode parar mais. Assim que estiver pronta, vamos pegar no pé do secretário para colocar todo o equipamento, mobiliar e colocar para funcionar. Eu tenho certeza que ainda esse ano essa unidade vai estar funcionando e vai melhorar muito a qualidade do atendimento de saúde em toda a região. porque quando essa unidade básica de saúde estiver funcionando, ela atende toda a população ali da Nações Unidas, dos conjuntos da CDHU ali em volta e desafoga as outras unidades de saúde do entorno. Portanto, você melhora a qualidade não só da população que está no entorno dessa unidade, mas de toda a região. Tem um efeito multiplicador e isso é muito importante. Nós vamos ficar no pé, eu vou ficar no pé, o vereador Fábio Riva vai ficar no pé, nós vamos acompanhar de perto essa unidade para ver ela funcionar e funcionar bem. Podem estar certos disso. Queria dizer para os amigos, deixa eu ver, só falar o nome para a gente não se perder, para responder pontualmente. Primeira Graça Souza, que falou da unidade básica de saúde, então é isso daí, Graça está saindo, vai estar funcionando esse ano com toda certeza e queria também falar do Caio Souza. O Caio podia ter passado na rua de cima da estação Vila Aurora para ver a nossa situação, principalmente quando chove. Caio, eu passei, não é que eu não passei não, eu passei e conheço muito bem essa situação, é a última rua que falta ser pavimentada da 21ª área, vai ser pavimentado esse ano, tem já recurso, emenda orçamentária feita pelo Fábio Riva, pelo vereador Fábio Riva está no orçamento do município, só que ainda não começaram a ser pagas as emendas, a hora que a prefeitura começar a liberar os recursos das emendas desse ano, nós vamos com o prefeito regional de Perus, o Ivan, ir até aí, conversar com a comunidade e programar o início das obras, mas eu queria só lembrar uma coisa que é muito importante, nós nunca prometemos que vamos fazer isso, quem prometeu para vocês que ia soltar a rua e não soltou, não fui eu, não foi o vereador Fábio Riva, foi um outro vereador que como herói apareceu aí e disse que ia fazer e depois acabou não fazendo, não tem problema, nós não vamos nos ater esse tipo de coisa, eu estou dizendo que nós vamos fazer, a obra vai ser realizada esse ano, mas precisa ter um pouquinho de paciência porque ainda não começou a se liberar as emendas feitas pelo orçamento para poder fazer as obras esse ano, o que é emenda? Só para todo mundo entender, cada parlamentar, eu no governo do estado, o Fábio Riva na prefeitura de São Paulo tem direito a uma quantidade de recurso para indicar obras na sua região do seu interesse, então essa é uma obra que tem que ser feita pela prefeitura, portanto tem que ser emenda do vereador e já está colocado como prioridade no orçamento do município de São Paulo, o recurso vai para a prefeitura regional de Perus, aliás de Pirituba, ali pertence a Pirituba e o Ivan, o prefeito regional executa a obra, então vai ser feita, um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência, porque ainda está se ajeitando a casa, são só dois meses e meio de governo João Dória e ainda é muito pouco tempo para poder ajeitar as coisas, fazer funcionar, então compromisso assumido, vai ser feita a pavimentação dessa rua, nós vamos chamar uma reunião com todos os moradores da rua, explicar direitinho e vamos estar fazendo a coisa acontecer. Outra coisa muito importante que a gente fez aqui, fez essa semana, que eu já falei, foi a reunião com os nossos, do sábado inteiro, com vários grupos dos nossos alunos, dos alunos do projeto da Educar para a Vida, que estão fazendo faculdade, mais de 3 mil alunos que durante o sábado tiveram com a gente, participando da reunião e ajudando, porque nessas reuniões a gente fala da vida, fala das dificuldades, dos problemas da vida e muitos dos amigos que participam da reunião deram depoimentos comoventes, depoimentos muito importantes que ajudam, sem dúvida, a todos a enfrentar essa dura batalha de ter que trabalhar o dia inteiro, estudar à noite, faltar recurso, enfim, é uma situação muito difícil, não é mole, precisa ter muita perseverança, precisa ter muita tenacidade para fazer a coisa acontecer, para chegar até o final do curso e essas reuniões ajudam muito a todos que participam a se carregar de energia para poder aguentar mais um mês até a próxima reunião e assim chegar até o final do curso, poder se formar, poder ter um diploma de nível universitário. E falo por mim também, os testemunhos são muito importantes também para a minha vida, porque muitas vezes a gente pensa que não dá conta do recado e com a ajuda dos amigos, com o testemunho dos amigos, a gente também se recarrega e sai renovado para continuar brigando, para continuar lutando pelas coisas que precisam acontecer. Tivemos também em Guararapes, como eu já disse, um grande abraço aos amigos de Guararapes, um grande abraço ao meu amigo Dedê, sem dúvida nenhuma, o melhor prefeito que Guararapes já teve na sua história. eu costumo brincar, o Dedê, nosso prefeito emérito, porque com a qualidade de administração que ele fez em Guararapes, eu tenho certeza que vai ser lembrado por toda a história do município. Então, um grande abraço aos amigos de Guararapes, ao Dedê, aos nossos amigos, vereadores, o Lasanha, o Ney, do Pesqueiro, enfim, um abraço aos amigos e amigas de Guararapes que sempre me recebem com muito carinho. Gesto muito bonito de vocês se organizar, fazer aquela festa bonita para ajudar a arrecadar recurso para o Hospital do Câncer de Barretos. Gesto bonito e muito verdadeiro, porque o Hospital do Câncer é muito importante para todo o Estado, para todo o país e como Guararapes é atendida, é muito bonito retribuir essa ajuda do Hospital do Câncer, fazendo festa, levantando recurso para ajudar essa instituição santa, eu só posso dizer isso, santa, porque é responsável por salvar milhares de vidas. Um grande abraço a vocês, amigos de Guararapes, parabéns pelo gesto, eu fiquei muito feliz de poder compartilhar esse gesto tão bonito que vocês fizeram. E um abraço a toda a colônia japonesa, né? Muita gente não sabe, mas Guararapes hoje é praticamente o centro do beisebol aqui em São Paulo, e se não no país, tem um projeto muito bonito de formação de jogadores, de beisebol, porque o beisebol vai estar nas próximas Olimpíadas, e o Brasil não tem um celeiro, um programa de formação de jogadores. E Guararapes é fantástica, a colônia japonesa de Guararapes que leva esse projeto à frente, está de parabéns, uma coisa bonita, muito bonita. Receberam um time do Japão, de uma universidade japonesa, e fizeram uma partida, uma disputa muito bonita, que além de tudo ainda mostra essa união de dois povos, de um povo tão bonito como o povo japonês, que ajudou a construir o país, e que tem uma colônia tão significativa em Guararapes. Um grande abraço a vocês e parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho desenvolvido. O prefeito Dedê não é mais o prefeito, a oposição ganhou a prefeitura de Guararapes, mas eu como deputado mantenho aqui o compromisso de continuar ajudando o Guararapes. Nós vamos, junto com o vereador Lasanha, junto com o vereador Ney, com o Dedê, com os amigos e amigas de Guararapes, procurar levar benefícios para o município, porque o meu compromisso é com a cidade, o meu compromisso é com você, amigo e amiga de Guararapes. Queria também dizer que nessa semana a gente teve uma reunião com o presidente da CCR, a concessionária do Rodoanel, porque os amigos da associação, do movimento de moradia, sabem que nós estamos na reta final de aprovação da 25ª área, uma área que vai abrigar 2.200 famílias. e que faz divisa com o Rodoanel. Então, para a fase final de aprovação do loteamento, para que a gente possa começar a implantar, precisa da anuência da CCR, eles verificarem que a gente está respeitando a divisa, que não está entrando na área do Rodoanel, então, a gente esteve lá para pedir para eles agilidade nessa anuência que precisa ser dada. Eles ficaram de verificar essa semana, fazer uma consulta junto ao pessoal da Artesp, para poder afinar esses detalhes finais, e a gente poder, se Deus quiser, estar comemorando muito em breve a aprovação da 25ª área e a abertura das ruas ali. E queria dizer para os amigos de Novo Horizonte que dia 1º estamos aí para fazer o sorteio dos lotes do loteamento Altos do Taquarau que teve aprovação do Graproab, pegamos já o certificado do Graproab de aprovação e, portanto, podemos iniciar o trabalho de abertura das ruas. Então, no próximo dia 1º de abril, a gente vai fazer o sorteio dos lotes lá onde cada um vai saber aonde vai ser seu lote para começar a sonhar com a construção da sua casa. Queria agradecer muito a tantas pessoas que ajudaram a fazer isso acontecer. Um abraço muito carinhoso ao Falco que dirige a CETESB aí na região de Rio Preto. O Falco foi muito companheiro, muito amigo, ajudando a fazer a coisa caminhar, aprovação na CETESB. Um grande abraço, Falco. Você tem parte nisso, nessa alegria de mais de 600 famílias que vão poder construir sua casa. E um grande abraço ao nosso amigo da Lua, que é o superintendente, ali da região de Lins, que compreende também Novo Horizonte, que também foi muito solícito, ajudou muito. Um grande abraço ao técnico Pimenta, que ajudou na análise do projeto. Enfim, foram muito amigos, sempre corretos, exigindo aquilo que a lei determina, sem nenhuma concessão que não seja correta, mas sempre olhando com muito carinho aquilo que é uma necessidade das pessoas. Sem vocês, amigos, a gente não conseguiria comemorar essa grande vitória. Então, um grande abraço e um agradecimento muito especial a vocês que ajudaram nesse processo todo. E queria, só para terminar, teria muito mais coisa para falar, mas nosso tempo não pode se estender muito. Eu queria fazer um pedido, fazer um apelo a você, amigo, a você, amiga, que nos acompanha pelas redes sociais. eu queria pedir que além de curtir, você se cadastrasse no site, se cadastrasse no Facebook e que você compartilhasse esses vídeos que a gente posta, essas informações, porque o nosso objetivo é fazer com que as informações do trabalho que a gente desenvolve possam chegar ao máximo de pessoas possíveis. Eu costumo dizer que existe todo tipo de político, o político bom e o político ruim, mas não existe nenhum político que não tenha sido eleito. As pessoas, dizia o nosso saudoso governador Mário Covas, elas não erram quando têm as informações. Então, elas precisam saber qual é o trabalho que cada parlamentar desenvolve para não errar na próxima eleição, para poder reconhecer aqueles que trabalham pelo bem comum e aqueles que usam o mandato de forma equivocada para colocar dinheiro no bolso, para desviar dinheiro público. Tem muita gente boa na política, mas a gente só consegue fazer. As pessoas que são de bem, que são boas na política, que trabalham pelo bem comum, se reelegerem se elas forem conhecidas por todos. E compartilhando esses vídeos, essas informações, vocês nos ajudam a divulgar o trabalho que a gente procura fazer sempre com muita seriedade e com muito respeito a você, amigo e amiga que nos acompanham. Um grande abraço a todos.